Oi pessoal, resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês como é um trabalho de orientação profissional que realizo aqui no Espaço Equilíbrio. A orientação profissional ou orientação vocacional como é conhecida, é um trabalho conduzido por um profissional que utiliza conhecimentos e técnicas específicas para auxiliar o indivíduo na escolha de uma profissão. A orientação pode ser individual ou em grupo e ela é estruturada em três pilares, autoconhecimento, informação profissional e mundo do trabalho. Durante o processo, nós utilizamos ferramentas como entrevistas, questionários, testes vocacionais, testes psicológicos e estes são de uso exclusivo do psicólogo, além de dinâmicas, jogos e outras ferramentas. De acordo com dados do Censo do Ensino Superior, apenas 42% dos estudantes brasileiros concluem seu curso e uma das causas da evasão são problemas no momento da escolha da profissão. A orientação profissional ela reduz o risco do estudante desistir do curso durante a graduação e se traduz em economia de tempo e dinheiro, já que um semestre ou alguns anos de faculdade soma uma quantia significativa. Então, temos um grupo no Facebook para compartilhar experiências, informações sobre profissões, além das datas dos novos grupos de orientação profissional que vão ser realizados aqui no Espaço Equilíbrio. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem e participarem do grupo. Um abraço e até mais!